Este é também um momento do aniversário, é um momento de nós obnejarmos também os familiares dos bombeiros, porque para mim acabam por ser bombeiros sem fardo, porque sofrem, dão de si e têm uma generosidade imensa para com a comunidade. E, neste aniversário, eu queria, mesmo que o faça repelentemente, queria voltar a fazê-lo. Lembrar aqueles que, ao longo dos anos, se disponibilizaram para fazer parte desta instituição. Desde a sua fundação, há mais que um século que Penafidelenses, gente de bem, gente de coração, se vem dedicando a esta causa, quer participando nas várias direções e nos demais órgãos diretivos, quer também integrando o corpo ativo desta corporação de bombeiros. E hoje, que assinalamos o aniversário, temos que render homenagem a todos esses Penafidelenses, que, ao longo da história desta corporação, ao longo da história de mais de um século desta instituição, que serviram nos vários papéis, mas serviram sempre de forma apaixonada, dedicada, empenhada, a esta nossa instituição. Nesta corporação, só estão os melhores. E se vocês querem mesmo servir esta casa, então preparem-se, porque vão ter que dar tudo o que têm por esta causa. Mas eu acredito que vão ser capazes de o fazer, porque tem sido essa a marca desta instituição. Tem sido essa, de facto, a grande referência dos bombeiros voluntários de Penafiel. Com altos e baixos, como qualquer instituição e como qualquer um de nós. Temos sempre momentos melhores, outros menos bons. Mas esta instituição tem sido capaz, ao longo dos anos, e são muitos, de estar sempre na primeira linha do soporro, estar sempre na primeira linha da defesa do património e da vida dos nossos concidadãos. Desejo-vos, por isso, muita sorte, muita coragem e muita determinação neste desafio que resolveram assumir de ser bombeiros aqui na Corporação Centenária dos Bombeiros Voluntários de Penafiel. Desejamos que, no que diz respeito ao apoio financeiro aos nossos bombeiros, estamos a cumprir aquilo que assumimos com as nossas corporações. não passamos em branco, não passamos à frente. E, sobretudo, na hora de pagar, o dinheirinho aparece, como é devido para que as direções possam gerir e acolher às muitas necessidades que têm. Não é, seguramente, tanto quanto seria necessário. Mas é, garanto-vos, um esforço muito grande, aquilo que estamos a fazer para poder cumprir e honrar com este compromisso com as nossas três corporações bombeiros do Conselho. Queria dizer-vos também que vamos apoiar a aquisição de viaturas que as corporações bombeiros do nosso Conselho vão agora fazer. Tomaram essa decisão as nossas corporações. decisão naturalmente bem ponderada e bem refletida. São viaturas que são necessárias para o socorro. E nós vamos, já está dito, já está assumido como as direções, vamos apoiar com 25% do custo dessas viaturas. Mais uma vez, vamos fazer esforço, mas já é do vosso conhecimento. Nós, como sempre, a proteção civil em primeiro lugar. Quando tivermos que cortar, e temos que cortar muitas vezes, a proteção civil há de ficar sempre para o fim da lista. E agora, quase a terminar, duas notas sobre o regulamento municipal de apoio aos nossos bombeiros voluntários. Nós criámos um regulamento, há alguns anos atrás, há três ou quatro, já nem tenho bem presente, e logo na altura assumimos que esse regulamento de apoio aos nossos bombeiros era um regulamento dinâmico, que seria atualizado sempre que se proporcionasse, sempre que surgissem novas medidas que se entendessem que eram adequadas. integra já um conjunto muito interessante de medidas de apoio aos nossos bombeiros. Mas este ano acrescentamos duas medidas mais. A primeira, que dá preferência na transferência de outros municípios e outras câmaras municipais para trabalhar na nossa Câmara Municipal. Nós sabemos que, atualmente, todos os custos, todas as despesas, pesam no orçamento familiar. E sabemos também que há muitos bombeiros que trabalham em câmaras municipais, no Porto, no Mar Canabés, na Maia, em Batozinhos, enfim, no distrito adiante. E não podemos, naturalmente, acolher todos os pedidos de transferência que nos fazem. Porque, ultimamente, sobretudo, são muitos, por essa razão que referi à Pouca. Mas os nossos bombeiros têm prioridade. Os pedidos que houver, se forem de bombeiros, terão prioridade. Porque quem dá de si, quem dá tudo o que tem, quem arrisca tudo, aquilo que pode, pelos outros, tem que merecer, tem que merecer da parte da Câmara Municipal e da comunidade, esse respeito e essa preferência. E depois acrescentamos também aquela outra medida de que falava há pouco o Sr. Presidente da Federação, que é a isenção das taxas de liberadoras. Que coisa patética um bombeiro ter que pagar taxa de liberadora numa urgência de um hospital. Eu estou de acordo com o que disse o Sr. Presidente da Federação. Só pode ter sido por lapso. Mas também é verdade que os lapso são sempre no mesmo sentido. Podia haver lapso que nos dessem vantagem. Mas não, são sempre no mesmo sentido. Pois aqui em Penafial não são. Aqui é assim. Os bombeiros terão daqui em diante, e já está em vigor, a medida, isenção nas taxas moderadoras. Mas quero dizer-vos que não vamos ficar por aqui. Vamos continuar a apoiar os nossos bombeiros e vamos continuar a acrescentar medidas a esse nosso regulamento porque é justo, é merecido e é assim que tem que ser. E se alguém tiver inveja, se alguém tiver ciúmes, não tenha problemas. Que venha para os bombeiros se tiver categoria para ser bombeiro. E vai poder beneficiar e vai poder usufruir exatamente da mesma forma de cada uma dessas medidas. Meus caros bombeiros, meus amigos, termino deixando-vos um apelo. Um apelo à prudência. Ninguém pode socorrer, ninguém pode sair em defesa dos outros se não for suficientemente prudente e cauteloso para se defender a si próprio também. Portanto, nesta época que se avizinha que é sempre de maior intensidade no vosso desempenho o meu apelo é esse. Muita prudência, muita racionalidade porque a preparação nós sabemos que a tem mas sabemos que às vezes o coração pulsa com tal intensidade que nos faz perder a razão. Não deixem nunca que isso aconteça para poderem fazer um bom papel para poderem fazer bem o vosso desempenho. Muitos parabéns aos bombeiros voluntários de Penafiel e muitas felicidades para todos vós. Muito obrigado.